Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeros E que passam perecíveis Que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despetaladas Acabadas Sempre pedem um tipo de recomeço Vou ficar mais um pouquinho Eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeros E que passam perecíveis E que passam perecíveis Que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Por isso vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despetaladas Acabadas Sempre pedem um tipo de recomeço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho